Boa noite, Olavo Sampaio, a você e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Eu estou justamente aqui na Rua da Paz, no centro da capital maranhense, nas imediações de onde mais este assalto foi cometido. De acordo com as primeiras informações, este crime foi praticado logo no início da manhã desta segunda-feira por pelo menos três homens e uma mulher. De acordo com essas informações policiais, a rotina da loja já vinha sendo monitorada por esse bando e que esperou justamente o estabelecimento abrir na manhã desta segunda-feira para praticar esse assalto. Durante a ação, cerca de 80 mil reais em aparelhos celulares e outros eletrônicos foram levados. Há suspeitas de que outras pessoas que estavam dentro de um veículo ali nas proximidades da Igreja de São João tenham dado cobertura a esses criminosos durante a fuga. Quem está à frente, conduzindo todas as investigações, é a Delegacia de Roubos e Furtos, que agora aguarda as imagens do circuito interno de TV da loja serem liberadas para que eles possam tentar identificar esses criminosos. Agora, o que chama a atenção, Olavo, em toda essa história é que no último mês de dezembro, o policiamento aqui nas ruas do centro de São Luís esteve reforçado. De acordo com a polícia militar, mais de 140 homens estavam garantindo a segurança de comerciantes e de clientes, justamente por conta da movimentação intensa nas proximidades do Natal e também do Réveillon. Só que nós já estamos aqui há alguns minutos na Rua da Paz e até agora nem sinal de policiais a pé, muito menos de viaturas circulando aqui pelas ruas do centro de São Luís. Isso realmente chama bastante a atenção. E a pergunta que fica no ar é a seguinte, será que depois das festividades de final de ano, simplesmente esse reforço policial foi retirado das ruas da capital, principalmente aqui do centro da cidade? Outra coisa também que eu queria que vocês aí de casa prestassem atenção, verificassem, é que nós estamos aqui em frente à loja que sofreu esse assalto. E passado essa porta que já está fechado, já que o horário de funcionamento já foi ultrapassado, dentro ali, logo aqui na entrada, funcionava uma sala justamente para dar apoio aos policiais militares que estavam envolvidos nessa operação desenvolvida aqui no centro da capital no último mês de dezembro. Mas passado o Réveillon, simplesmente essa sala foi desativada e não há mais policiais militares circulando pelo local. Ou seja, os criminosos sabiam muito bem não só a rotina da loja, mas também a rotina dos policiais militares que deixaram de circular aqui por essa loja. E o pedido que nós fazemos, as autoridades, a Secretaria de Segurança Pública, é que mantém esse reforço policial aqui no centro de São Luís, porque a situação anda cada vez mais crítica, viu? São comerciantes e clientes com medo de andarem por essas ruas aqui de São Luís. Voltamos com você, Olavo Sampaio, aí no estúdio. Tchau. Tchau.